O Senhor te diz assim neste dia, começa a tua se preparar, porque está chegando a hora de tu receber o que tu tem me pedido. Uma coisa tu tem me pedido, um negócio tu tem insistido comigo, tu estás conversando comigo 24 horas me pedindo este negócio. E eis que é chegado o tempo em que eu vou me inclinar para ti e vou atender ao teu clamor. Tu chegou até aqui pensando que tu não ia receber, pensando que estava muito distante ou até pensando que eu não estava atendendo o teu pedido. Mas eis que é chegado a hora em que eu vou te atender, começa a tua se preparar para receber, porque eis que está muito próximo e tu vai lembrar que no dia de hoje eu falei contigo. É resposta de Deus para tua vida neste momento, começa a tu a se preparar, porque é chegado a hora do Senhor te entregar o que tu tem pedido. Deus te abençoe.